O velho abultra é sábio E alisa as suas penas A podridão lhe agrada E os seus discursos têm o dom De tornar as almas mais pequenas Mar sonoro Mar sem fundo Mar sem fim A tua beleza aumenta Quando estamos sós E tão fundo intimamente A tua voz segue o mais secreto Bailar do meu sonho Que momentos há em que eu suponho Seres um sonho criado só para mim Depois da cinza morta Se dissolver Se dissolver Cumprindo o seu tormento De todos os cantos do mundo Amo com um amor mais forte e mais profundo Aquela praia extasiada em nua Onde me uni ao mar Ao vento e à lua Cheiro a terra As árvores e o vento Que a primavera enche de perfumes Mas neles só quero e só procuro A selvagem exaltação das ondas Subindo para os astros Como um grito puro A selvagem exaltação das ondas A selvagem exaltação das ondas A selvagem exaltação das ondas A selvagem exaltação das ondas